A segunda temporada da série já chegou no Star Plus com toda a nostalgia dos anos 90. Marcos Miguelito, realmente ele vai entrar e vai entrar também o Tei. Voga. E o Miguelito. Mendoza traz a bola para Miguelito. Miguelito abre o leque pelo lado esquerdo com... Na hora certa recupera a bola para o Peixe. Doca no Miguelito. Tem o Mendoza ali pertinho. Ele volta no Miguelito outra vez. Aí o Dodi. Lucas Lima sobe para tirar Labrim. Vai sobrar para Miguelito. Ele volta para deixar ali atrás. Dodi. Lucas Lima no levantamento. Tira a defesa. Vamos ver na sobra. Miguelito tenta. Sobrou Dodi no chute. Já está em campo. Camisa número 7. Recuperação. Briga por ela o Lucas Lima. Sobra ali no Miguelito. Miguelito é quem recebe e toca na frente. Arrisca de longe. Miguelito é quem aparece ali pelo lado direito. Miguelito Santos vai para cima tentando ganhar o jogo. Quase 40 minutos da segunda etapa no chão. O árbitro deu a vantagem. Miguelito é quem recebe. Tem um espaço ali para trabalhar, né? Fica fechadinho. Lucas Lima está no chão até agora. Bora ficando no Natan. Miguelito. Primeiro é quem recebe. Toca no Miguelito. Miguelito vai tentar infiltrar. Conseguiu na primeira. Abre o leque no luz. Lá dentro da área tem o David. Miguelito segura. 44 minutos e meio. Miguelito. Tem ali pertinho o Lucas Pires. A tabela saiu. Miguelito entrou bem no jogo esse Miguelito, hein? Chega no fundo. Cruzamento. Bola para a área. Tchau.